Os três adolescentes entre 11 e 14 anos de idade Brincavam nas águas do Encontro dos Rios Quando dois deles se afogaram Erlison de Carvalho é policial militar no estado do Maranhão No seu dia de folga estava com familiares em Teresina Ao ver o desespero das crianças Ele pulou na água na tentativa de ajudar Conseguiu salvar um dos garotos Estava com meu cunhado ali na mesa, o Diego Quando a gente percebeu o afogamento As pessoas aqui nessa mesa falando sobre o afogamento dos meninos Eu como militar não pensei duas vezes em pular e tentar resgatar os dois Mas infelizmente um já tinha afundado e eu não consegui mais tocar nele Então eu me preocupei mais com o que já estava ainda com vida Tirei ele de dentro d'água, a gente ainda mergulhou duas vezes Teve um terceiro rapaz, que eu não lembro o nome dele Que mergulhou também procurando por esse outro Mas infelizmente a gente não foi bem sucedido nessas buscas Luiz Fernandes, de 11 anos de idade, não foi encontrado E infelizmente ele acabou morrendo afogado Logo após o ocorrido, o corpo de bombeiros foi acionado As buscas foram até às 19h Sem nenhum tipo de sucesso precisaram ser suspensas O corpo foi encontrado por pescadores daqui da região No dia seguinte, o corpo de bombeiros retornou ao local Já com o corpo encontrado pelos pescadores A perícia criminal também foi acionada O corpo da vítima será encaminhado até o Instituto Médico Legal de Teresina Dona Ana Cristina, mãe de Luiz Fernandes A balada chora a morte do filho E diz que ele saiu de casa dizendo que ia para uma festa da escola Mas infelizmente ele estava mentindo E foi brincar com os amigos nas águas do Encontro dos Rios Onde infelizmente ele acabou morrendo Eu não deixava ele ir para cá com ninguém Nem eu trazia ele para cá para não ter essa influência de querer banhar em Rio Simplesmente ele estava no colégio Ele foi para o saldo de casa, foi para o colégio Aí ele chegou em casa, era 3 horas Aí ele disse assim, mamãe, as aulas encerram hoje Eu posso ir para uma festinha que vai ter uma festinha de encerramento Aí eu perguntei a ele até que horas Que ia encerrar, disse que até 5h30 Aí eu falei, mas 5h eu vou ali pegar na escola Aí o rapaz aqui do fruto antes foi lá em casa Nesse mesmo horário, 5h Para dar o aviso que ele tinha acabado de se afogar aqui